e aí o pessoal é hoje é sábado aqui ó e eu de uma adiantada aqui nos paralama da moto aqui na realidade no paralama traseiro né porque o da frente eu já tinha apoiado né só que tipo assim não terminei totalmente ainda falta é fazer ainda é a parte da chapa de trás aqui para reforçar ali ó as mãos francesas né aí eu vou cortar a chapa no próximo vou mostrar para vocês ali ó deixa eu mostrar aqui não sei se tá dando para ver agora porque tá um clarão só aqui ó tá na parte da da tarde aqui hoje é sábado né então eu falei vou terminar esse aqui é esse pedaço que eu já tinha cortado lá daquela chapa como estreante ó aí isso aqui dá para fazer alguma coisa ainda para a gente utilizar a gente guarda aí ó serve para fazer alguma coisa aí né fazer o fechamento de algum serviço aí que acontece aqui parafusão como ficou é o jeito que é que eu falei para vocês que eu fiz o gabarito de arame né para poder tá drogando os dois lados igual aí né e olha como é que eu fiz eu fiz para para fixar ali ó ó tá vendo ali para fixar ali a parte da frente aqui ó é soldado nesse cano aqui duas chapa cano da parte da balança da moto aqui ó olá tá vendo aí coloquei dois para fudinho corte né que que acontece vou ter que tirar esse paralama de novo que eu vou fazer a marcação olha como é que a solda ficou boa tá vendo então ó como é que a solda ficou boa tá vendo ó do lado de cá ó a saldinha escorrida né ficou beleza salda lá e tal daí dois parafusos aqui dois aqui ó deixa eu voltar aqui os um do celular aí tem dois aqui era bom só se um paralama é com a lata mais grossa um pouco né ficava mais resistente daí eu vou colocar uma chapa daqui ó daqui até aqui assim ó igual a essa outra com dois parafusos aqui ó então o que que acontece aqui aí que na realidade para lá uma aqui ele morte esse junto com a balança da moto aqui eu fiz igual a da frente ó da frente ó da frente aí como é ficou bom é que aqui tá pegando um um clarão só e não vai dar nem para ver legal aí depois vocês vai ver melhor aí que pode assim ó então tá ficando legal moto né é cada moto que caseira que se faz é um modelo diferente né pode coisa artesanal geralmente você fala vou fazer outra moto igual essa aqui consegue fazer igual essa aqui porque tá com essa daqui de medida como é artesanal o cara fala que não dá fazer mas dá fazer igual não vou dizer as medidas que vai ficar sem por cento aqui as medidas aqui mais que ela vai ficar bem parecida fica semelhante ela fica né porque você tem um áudio dessa a base dessa daqui já que você fez é que que acontece aqui vamos cortar a chapa aqui no próximo tá aqui agora já tá no jeito ali compressor já tá com ar ó eu vinha cortando aqui um pedaço que eu preciso achar para que interessa para fazer a outra base de reforço do paralama é uma viga ou daquela de estrutura o pessoal usa para telhado aí de barracão de galpões né e armazém essas coisas aí eu tirei aquela beirada essa beirada aqui ó essa beirada era daqui ó era daqui de fora aí eu tirei e cortei até ali ó até aqui ó então o que que acontece aí põe essa garga aqui de fibra para poder passar o bico do plasma aqui já fazer o o corte para ficar certinho aí eu vou cortar até aqui ó daí vai sobrar um pedaço ainda né eu vou para fazer a mão francesa deixa eu organizar aqui para nós cortar ó vou organizar aqui colocar no outro e pé aí nós vai cortar como é ficou boa relação da moto aqui se viu a corrente eu esqueci de mostrar de cada depois vou fazer uma caixa de campo para ela aí vamos cortar a chapa aqui no plasmo agora ó vamos cortar aí no plasma aí porque vou não adiantar aí no serviço né ó e aí Tá querendo cair aqui, parece, peraí, deixa eu arrumar aqui a chapa. Tá querendo cair aqui, viu? Deixa eu mostrar mais de perto ali, ó. Tá vendo aí que torceu pra lá? E se essa chapa cair daqui, né? E aí o que acontece? Aí vai ficar torto, que eu tenho que cortar até aqui, ó. Deixa eu mostrar mais de perto agora o corte aqui. Ó, vamos terminar de cortar aí, agora acho que deu certo. Tá aí, caiu o pedaço de chapa aí no chão. O que acontece aqui? Ó, a ferramenta é show de bola, né? Se não é com plasma, vamos só cortar uma chapa dessa. É, aqui é, tem que tirar aqui. Aí, ó, ó. Ó a facilidade. E aqui já tá frio, ó. Aí agora eu vou tirar a esquina dela e vou tirar o gabarito aqui pra nós poder tá fazendo as drogas aqui. Pra poder terminar aqui, eu quero mostrar dando uma volta com essa moto já com os paralama aí. Vamos ver como é que... Deixa eu tirar essas coisas daqui, ó. Pra nós organizar, pra nós terminar isso aqui. O paralama tá ficando show de bola, hein? Ó, é... Dá uma olhada aí, agora já... Eu tava mexendo aqui, ó. Já deu uma melhorada na imagem aqui, tá vendo? Porque tava pegando um reflexo de sol aqui, né? Tá na parte da tarde aqui, ó. Drobei a chapa, acabei de cortar aqui, né? Tirei a esquina. O que que acontece aqui? Que essa chapa vai aqui, ó. Ela vai aqui, ó. O melhor lugar que eu tive aqui pra porra, ó. Ela vai aqui mais ou menos, que daí vai ficar bem reforçado, né? Vai pegar lá, ó, aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu adiantar aqui, aí vou cortar o pedaço dela aqui pra poder fazer a perfuração aqui, ó. Da mesma medida daqui. Pra nós poder tá liberando aí, pra nós dar uma volta com a moto. Vai ser igual aqui, ó. Eu já peguei mais dois parafusos ali, ó. O que tinha faltado pra nós colocar dois lá embaixo, né? Um aqui. Outro aqui, dois aqui, ó. Daí vai ficar bem reforçado com esse reforço aí, né? Deixa eu adiantar aqui um pouco mais pra nós poder tá liberando aí esse paralama traseiro da nossa motona seca-subaca aí, ó. Ó, eu vou mostrar cortando. Eu marquei aqui já, ó. É trinta e dois. Ó, daqui, ó. Até aqui é trinta e dois. Eu tenho que cortar aqui, ó. Deixa eu pegar a lixadeirona. Tá ali, ó. Ó a minimota ali, ó. A minimota tá ali, ó. A carna vai dar uma volta com ela. Olha lá a minimota ali, ó. Aí eu vou fazer um vídeo, que agora eu tô com suporte, né? Ó, vamos cortar aí. Vamos cortar o trem. Ó. Cortei. O que que acontece aqui, ó? Ó. Isso aqui vai ser assim, ó. Aí agora, eu vou terminar de fazer as drobas aqui. Vou mostrar só drobando uma aqui, pra nós poder parafusar, que eu tenho que fazer a perfuração ainda ali, ó. E aqui, ó. No paralama aí, ó. Deixa eu dar uma adiantada aqui. Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, tá vendo? Ó, tirei a esquina aqui no esmeril. É... Eu passei no esmeril aqui, ó. Foi assim que eu fiz. Eu vou mostrar aqui pra vocês só como é que eu fiz. Mas não vou mostrar desbastando, que eu já fiz aqui no caso, ó. Aí arredondei, né? Agora eu vou fazer a perfuração aqui, ó. Aí que acontece aqui, ó. Ó. É que ficou bom, né? O que é que acontece? Vamos arrumar essa chave aqui, ó. Tá muito maletosa, viu? Tá caindo, né? Eu tenho que arrumar isso aqui. Tem mais dois parafusos aqui, ó. Pode ver que tá só com dois, né? E arrumar esse motor aqui também. Olha o pezinho dele ali, como é que tá? Dão era a situação, ó. Tá no improviso aí, viu? Coloquei a polia grande aqui pra dar rotação no esmeril aí, ó. Porque daí isso fica... Fica bom, né? Então, o que que acontece aqui? Aí vai sobrar essa chapa. Pra não usar tudo na moto aqui, ó. Ó, vai ficar show de bola. Essa peça vai aqui agora, ó. Agora tá perto nós dar uma volta com a moto aqui, viu? Pra nós testar, ó, vou fazer aqui a droba e vou fazer a marcação aqui pra nós fazer a perfuração pra dois parafusos. Igual aqui, ó. Pra terminar aqui, pra nós dar um rolê na rua com essa motona. Hoje é sábado aqui. Nós vai dar uma volta na rua aqui. Eu vou mostrar aí e vou filmar. Ó, vou marcar agora aqui, ó. Marcar a perfuração aqui, ó. Já risquei, né? Já fiz o lugar aqui, ó. Vai ser aqui, ó. Aí, ó. Fora do meio ficou, né? Então, aí, ó. Vamos furar agora. Vamos montar na moto. Pra nós ver como é que se comporta, né? É isso aí. Deixa eu colocar aqui pra nós furar. Aí, ó. Agora eu vou furar com a grossa agora. Com a broca de um quarto. Ó, vamos marcar aqui com a outra aqui, porque senão a broca de um quarto vai escorregar, né? Esse aqui é uma furadeira bem antiga, viu? Furadeira de mão bem antiga, ó. Da era. Essa é bem antiga, viu? Agora é a caseirona aqui, ó. A furadeira indestrutiva. Deixa eu mostrar mais de longe aqui a furadeira na caseira. Aí, ó. Porque senão você não vai ver a furadeira caseira. Aí, ó. Deixa eu terminar de furar. Deixa eu mostrar a furadeira aqui. Eu vou dar uma adiantada aqui, que tem que furar outra ainda. Pra nós poder dar a furadeira aqui com um cotoco de broca de um quarto, ó. Pra nós adiantar aí, pra nós dar um rolê na rua aí com a motona Mad Max aí. Ó, tô mostrando pra vocês aqui o vídeo tá ficando meio grande, só que a gente tá mostrando, né, que... Como é que tá ficando o projeto aqui da motona, né? Então, ó. Motona caseira. A de uma adiantada aqui, porque senão o vídeo já tá grande aqui, ó. O que que acontece? Ó, furei aqui, né? Aí, isso aqui vai ser assim, ó. Deixa eu ver se consigo colocar com a mão só aqui. Aí, agora aqui eu vou ver pra furar aqui, pra fazer a marcação pra furar. Tem que colocar por fora aqui, ó. Por aqui, ó. Porque eu ponho ela meio pressionada. Ó. Pra poder... É... Parar aqui, né? Senão ela não consegue tá marcando aqui, ó. Pra poder ver aqui. Certinho o melhor lugar, né? Ó. Aí eu marco aqui agora e faço a perfuração. Tá vendo aí, ó? Aí fica perfeito, né? Que ele vai dar uma boa área de apoio aqui com a mão francesa. Tá vendo aí? Então, deixa eu fazer a marcação aqui. Igual lá no lugar certo aqui. Pra nós fazer a perfuração. Ó, furei desse lado aqui já, ó. Furei aqui, ó. Ó, o parafuso agora tem que furar aqui. Ó, já furei aqui com a branca média. Agora eu vou passar de um quarto, ó. Deixa eu colocar aqui no tripé pra nós furar. Vamos furar aí. Pra nós ponhar uma peça aí logo. É só passar a branca de um quarto aqui agora. É isso aí, ó. Agora vamos montar aí. Furei dando na caseira aí. Não come nada enrolado não, hein? Vamos montar aí agora pra nós ver. Ah, não. Tem que furar aqui ainda. Eu vou terminar aqui. Ó, já mostro já apanhado aí pra vocês verem. Ó, vamos colocar a peça aqui agora. Ó, como é que ficou boa a peça, né? Vamos colocar a peça aqui. Acho que eu vou colocar por dentro aqui. Até que põe o parafuso aqui, ó. Deixa eu mostrar mais de perto aqui. Ó, vou colocar o parafuso aqui, ó. E vamos colocar o parafuso aqui. Por aqui, ó. O que que acontece aqui, ó? Deixa eu colocar do outro lado. Dá pra nós marcar aqui, ó. Ainda vai marcar aqui agora. Vai marcar aqui pra fazer a perfuração daqui. Daí já dá pra nós dar uma volta na moto. Ó, coloquei já do... Dos dois lados, ó. O que que acontece aqui? É uma moto caseira, viu? O artesanal. Nós não tá com muito luxo aqui, não. Tá ficando aí o negócio meio desengonçadão aí. Mas nós não tá nem aí com isso, não. Nós quer saber se vai ficar boa e se vai funcionar. Agora eu vou... Fazer a perfuração daqui, ó. Colocar um pouquinho mais pra cá, assim, mais ou menos, né? Deixa eu dividir aqui mais ou menos. É só marcar aqui agora, ó. E, ó. O que que acontece aqui? Aí, ó. É isso aí. Agora eu vou furar aqui. Ó, agora tá perto. Nós dá uma volta que a moto sai com o subaco. Tirei o paralama. Ó, como é que eu fiz aqui o suporte. Vou mostrar pra vocês que eu já aproveitei que tá tirada, ó. Tá vendo, ó. Como é que eu soldei? Tá vendo a saudinha se caminha aí, ó. O que que acontece aqui, ó. Ó. Tô mostrando que já tá tirada aqui pra vocês verem ali, ó. Como é que eu fiz ali pra fazer o suporte do paralama. Eita, ó. E aqui. Esse aqui eu podia ter feito reto mesmo, igual esse, né? Ó, podia ter feito reto igual esse. Mas não tem nada não. Ficou bom. Reto não tá atrás de luxo aqui, né? Aí que acontece. Agora eu vou parafusar. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o paralama. Como é que ficou bom, ó. Aí depois esse motor, né? Vai colocar aí o tanque aí já direto no... A gasolina direto no tanque da moto mesmo, né? Ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Já furei, ó. Ó, ó os buracos aqui, ó. Tá vendo, né? Tá vendo. Aí, no caso vai ser seis parafusos só aqui, ó. E vai oito parafusos esse paralama, né? Agora se eu encaixar aqui, ó. Se as beiradas fossem uma lagra era melhor, né? Vamos colocar aqui pra nós dar uma volta. Vamos ver se vai dar pra dar uma volta aqui na moto. Vamos ver como é que vai ficar bom aí. Vamos ver como é que vai se comportar aí o paralama. Deixa eu terminar de montar esse paralama aqui, porque... Eu vou ficar mostrando montar aqui, né? Que o vídeo já tá chegando, viu? Ó, vou mostrar e colocar no último o parafuso aqui. Vocês estão vendo, né? Eu coloquei aqui os parafusos pra cima, porque depois eu vou tirar esse aqui, né? Esse daqui eu vou colocar com a porca pra dentro, ó. Então, tá ficando show de bola, né? Deixa eu colocar aqui o último aqui e mostrar. Pra não dizer que não mostrou nenhum, né? Ó, vamos colocar esse daqui. Ó. E aí, ó. Agora nós vamos testar a moto aqui, viu? Vamos ver aqui. Deixa eu dar uma apertadinha aqui. Deixa eu apertar o resto aqui. Pra nós... Pra nós... Mas ficou bom, hein? Pra nós testar aí como é que vai ficar aí na hora que andar com a moto. Ó, o negócio é o seguinte. Cabemos, agora vamos dar uma volta na moto. Vamos ver como é que ficou. O que é que vocês acham aí? Ficou bom ou não ficou? Ficou meio desengonçado. É, mas nós vai... Fazendo aqui, ó. Nós vai vendo conforme vai na raiva e fazendo como é que fica, né? Não tem como eu falar que o projeto vai ficar de tal jeito. Ó. Eu achei que ficou bom, viu? Tá bom. Ah, esqueci de apertar esses parafusos aqui. Eu tenho que apertar eles. Senão vai cair aí na vibração, né? E daí quando a balança trabalhar aí, né? Vamos ver como é que vai ficar aí. Nós vai dar uma volta aqui agora. Eu vou ver como é que eu faço aqui pra fazer um vídeo melhor do que os outros anteriores. Aqui pra nós fechar o vídeo no vídeo aqui andando uma volta. Ó, o negócio é o seguinte. É, bem na hora que eu vou fazer aqui o teste da moto, gente... O pessoal tá fazendo carreata de política aqui, é difícil. A rua tá tudo cheio de trânsito ali. Vamos ver se consegue fazer. Vamos tentar aqui. Vamos mostrar ainda até ali. Vamos ver. Se não der, nós faz outro vídeo aí separado mostrando a moto andando aí. Vou levar até ali porque a gente já tá mostrando aqui mesmo. Tá um Red Bull danado ali. Tô mostrando aqui, ó. Deixa eu ver aqui se tá... Se tá bom aqui pra nós... Pra nós seguir rachando, eu vou cortar a moto aqui. Pera aí. Vamos ver aqui. Como é que tá aqui. Aí, ó. Que no caso é... Eu ia filmar aqui de fora também. Aqui dando uma volta com a moto, viu? Ó, tô com o controle aqui na mão do portão. Vamos abrir. Vamos abrir aqui, né? Vai dar uma volta. Vamos ver como é que fica. Desce tanto aí, tá bom, ó. Aí, ó. Deixa eu deixar o controle aqui. Eu vou testar a moto aqui agora. Vamos ver. Como é que você comporta. Vamos ver se a moto vai pegar. Vamos ver se a moto está pegando legal aí, ó. Vamos ver se a moto está pegando legal aí, ó. Vamos ver. Vamos lá. 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 Vamos lá.